Olá meus amigos aqui dos canais, hoje a gente vai fazer aqui um unboxing, é esse unboxing do Cocktop de indução, o BCT01P da britânia, que tem 10 níveis de temperatura, função caloresta, portátil, pode ser levado à mesa, qualquer lugar, que substituiria o fogão normal a gás por um fogão de indução. Vamos lá, aqui dentro o que veio? Então a caixa, que eu já mostrei para vocês, é um Cocktop de indução BCT01P, 10 níveis de temperatura, função calor extra, 10 níveis de temperatura, portátil, pode ser transportado. Aqui do lado não tem muito mais informações, aqui uma foto com a panela, as mesmas informações, aquecimento por indução, certo? Aqui ele é 220, isso aqui você tem que comprar 110 ou 220, você tem que escolher na hora. E aqui na caixa, por enquanto, é só explicar aqui. Bom, aqui vem a nota, nota fiscal da E-Fácil, como eu disse, da E-Fácil, vou pôr pra cá, eu tô deixando os links de... Ah, já começa por aí, ó, eu tô deixando uns links aqui, caso você se interesse, por um acaso eu não vou pôr o da E-Fácil, porque fiquei com medo agora de mandar um produto nesse estado, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vai tirar, olha só o jeito que veio, certo? Tem que também tirar o isopor na cara. Aqui, pessoal, tem o carro, nós vamos tirar ele aqui pra vocês verem. E veio também aqui, creio que isso aqui seja um manual exato, um manual de instrução e mais um fanfletinho aqui, um guia rápido de uso. E aqui, ele é muito bonito, tem esse negocinho de tirar também, vou pra cá. Ó, o fio, vamos ver o tamanho do fio aqui também, deixa eu tirar ele aqui, ó, mais ou menos um metro, pessoal, de fio. Esse aqui é o top, certo? Da Britânia. Então, ó, calor extra que tem, né, dez temperaturas, a gente vai fazer o teste pra depois pra você. O que que eu queria falar antes pra você é o seguinte, você vai comprar um aparelho desse, que todo mundo recomenda muito, que é muito bonito. Daqui a pouco eu vou esquentar aqui uma água pra gente fazer o primeiro teste, dar um box e depois fazer outros produtos aí pra frente. Você compra um produto desse, né, você tem que ter em mente que você vai gastar um pouco mais. Eu tava já pesquisando que você tem que comprar as panelas exclusivas pra ele, pra poder estar usando, e as panelas custam mais caras do que o próprio cooktop. Mas dizem que vale muito a pena, eu vou estar testando aqui depois com você. Então, a panela aqui tem que ser de indução, você vai pegar aí a esmaltada, ou aço inox com fundo triplo, que é caríssimo pra caramba, ou aquela de cerâmica também com fundo próprio pra ele. É, como todo mundo já diz aí pra vários lugares que você for ver os vídeos, você tem que pegar um imã e ver se o fundo da panela aceita o imã. Até aqueles pratos esmaltados, você pular e aceita, certo? Você pôr aqui que vai dar certo, mas ele tem que aceitar o imã, o imã tem que grudar. Se o imã soltar, ele não serve pra cá, ele já te avisa na hora, e eu vou estar te mostrando isso daqui a pouquinho, certo? Então, primeiro esse aqui, ó, é o cooktop, que a gente tá te mostrando, muito bonito. Ele é de vidro cerâmico aqui, né, um vidro bem destacado, brilhoso pra caramba. E a gente vai estar começando então a fazer os testes aqui pra você ver. Primeiro teste que eu vou fazer vai ser com água mesmo, vou pegar uma panela esmaltada, que eu tenho uma frigideira esmaltada, a gente vai fazer o teste pra estar te mostrando aqui como que funciona o cooktop da Britânia. Bom pessoal, então aqui ó, já peguei a panela esmaltada, certo? Uma frigideira esmaltada, coloquei um pouco de água, vocês estão dando pra você ver aí. A gente vai colocar ele aqui e vai ligar ele. O que que vai acontecer? Eu vou ter que pôr potência. E ele já aceitou a panela, que ele deixou o número aqui ó, que ele já tá esquentando. Vamos ver agora, a água vai esquentar, deve esquentar e rapidamente ela deve começar a esquentar. E eu vou tá olhando com vocês. Deixa eu ver se eu ponho a câmera ali, talvez treme um pouquinho, mas é pra você poder ter uma melhor visão. Ó, vamos ver quanto tempo essa água vai levar pra ela começar a ferver. Eu tô deixando a potência 5, mas eu posso também aumentar essa potência se eu quiser. Vamos aumentar um pouco. Ó, tô na 7 agora. Olha lá, a água já começou a ferver. Tá vendo aí no meio? Então é muito rápido a questão que essa água ferve quando você tá com a panela correta. Pra ver as bolinhas surgindo aí no meio, ela já começou a ferver aí numa panela esmaltada aí, na frigideira esmaltada. E aí você pode colocar o calor extra, vai no máximo, vai no 10, ela vai ferver muito, ó lá, a água já tá fervendo, certo? Vou tirar o... coisa, você pode desligar e diminuir. Ó, voltou, a água já tá saindo fumaça, já tá quente. Então eu vou desligar ele que sai a amostra, só que a gente tá fazendo um unbox que a gente fez com você. E a água já tá quente, certo? Você viu o tanto que foi rápido, eu não cortei, eu não tirei a imagem. Deixa eu voltar a câmera aqui. Vai dar uma tremidinha aí, mas só um minutinho, até eu acertar aqui de novo. Então tá aí, ó, a água já tá quente, saindo fumacinha. Dá pra jogar essa água fora. E é isso aí, o teste da unboxing que a gente fez. Depois a gente vai fazer mais testes com ele e vai tá te mostrando aí. A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br E aí Legenda por Sônia Ruberti